É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, na Rua da Constituição, e aqui falando sobre as obras do VLT da Baixada Santista, a linha 2. E enfim, ontem eu passei aqui, dei uma olhada, mas eu estava em trânsito, então não conseguia parar para mostrar para vocês. Mas enfim, estão chegando os trilhos do VLT, olha só. Exatamente nesta região onde a obra já está bem mais adiantada, a gente já vê aí a preparação para a instalação do sistema dos trilhos. Porque o VLT, como vocês sabem, o VLT da Baixada Santista, olha, esse aí está querendo ultrapassar aí, quebrar a barreira do som. Bom, mas enfim, acontece, né? Aqui temos a instalação dos trilhos, os primeiros trilhos da linha 2 do VLT da Baixada Santista. Lembrando que, só existe aqui, esta parte da obra está pronta, é um pequeno trecho. Você que acompanha o canal sabe do que eu estou falando, porque esta é uma área onde temos aí, já, como vocês viram ali, a estação, já preparada, a estação Universidades 2, porque estamos bem em frente aqui ao prédio da Unisantos, o Complexo Campus, Dom Idilho. Vamos dar uma voltinha para cá? Dom Idilho. E aí, aqui, a ideia é fazer uma espécie de, uma exposição, um showroom, né? Para mim, é um showroom de como vai estar, vai ser o VLT, apesar de que a gente já conhece o VLT, né? Da linha 1, na Baixada Santista. Mas, está aqui, a obra sendo feita, né? Estão preparando ali, vamos dar uma voltinha aqui, para chegar ali na rua Luís Amacuco. Mas, como eu falei para vocês, este aqui é um trecho onde já temos aí as obras, a infraestrutura, já deu uma espécie de finalizada, né? Vamos dizer assim, nas obras, neste pequeno trecho. Lembrando que, ainda falta o trecho ali da Conselheiro Nebers, que é o trecho entre a Luz de Camões e a Francisco Glicério, bem como uma boa parte da Rua da Constituição, porque a Rua da Constituição, entre a Rua Campos Salles e Amador Bueno, a própria Amador Bueno, existe um pequeno trecho também, efetuado, e a Rua João Pessoa inteira e a Doutor Cochrane. Ou seja, existem muitos trechos ainda, que vão começar, ainda vão passar por tudo aquilo que foi passado aqui. Notem que, então, esta parte aqui, vamos passar para o lado de cá, para mostrar para vocês. A gente já vê aí uma preparação, né? A parte dessa estrutura e os trilhos aí que vão ser colocados, instalados do VLT aqui. Então, é lógico, a gente... É uma obra que a gente está com muita esperança aí de ser concretizado. Notem que ali, acredito que seja um separador, né? Para essa parte amarela aí, para que os trilhos fiquem afastados corretamente, né? Enfim, é um grande empenho aqui neste pedacinho para justamente, provavelmente, vão colocar até, inclusive, um VLT. Talvez, né? Não sei se vai ser um showroom ou alguma coisa assim. E vai ser colocado aqui, pelo menos vai ser uma parte onde a pessoa... Olha, pelo menos uma partezinha aí, pena que, mesmo que pequena, já está pronta, né? Mas a gente sabe que, por enquanto, não há ligação com o restante da linha daqui, né? Então, é uma partezinha isolada, justamente aquilo que eu falei para vocês. Uma espécie de showroom, ou nome que querem aí, que eles vão colocar aí. Mas, pelo menos, é uma esperança aí para a gente que acompanha aí. Não vem a hora, né? De estar pronto esse novo modal, moderno, que a gente está esperando aí, né? Que vai ligar a estação Conselheiro Nebias até o Valongo, de ficar pronto aí. Em breve, a gente vai ver aí esta parte. Então, é só para comemorar aí a chegada e, finalmente, a instalação, o início da instalação dos trilhos da linha 2. Os primeiros trilhos estão aqui, ok? Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí